Rapaz, desinvestida é esse país, velho. Quem apostar até o final no Brasil vai se arrepender mais realmente. Você que está aí no olho do furacão, o que você acha do número de vítimas que está sendo divulgado? Tem muita dúvida sobre isso, né? É, eu sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Eu tenho uma pergunta para o Renato, que ele, como ele é da área, ele é perito, né? Sim. Nesses dias que está tendo esse problema, o IML está dando a causa das pessoas que vieram a óbito como indefinida. Eu tive uma conhecida, uma mãe de um conhecido meu, que não teve nem problema com a enchente, nada, e o... parece que porque tinha muito serviço, estava dando como... deram a certidão de óbito como indefinida. se a morte dela não foi violenta, se a morte dela não foi violenta, isso, inclusive, não é trabalho da polícia. Teve alguma... Se não teve... Ela caiu da escada. Se não teve suspeita de crime, se não teve suspeita de crime, não foi morte violenta, não é para a FML, é SBO, não é isso? Serviço de Verificação de Óbito. Mas é um outro serviço, não é da polícia. Não é da polícia. Não é da polícia. Alguém... Se ela foi parar lá, é porque alguém suspeitou de alguma coisa. A questão é que você tem um pouco número de profissionais, você tem um certo número de profissionais. Você tem um número de profissionais para atender 2, 3, 30 corpos. Aí chega lá 300, 400 corpos de uma vez no dia. Você não tem nem geladeira para botar todos. Como é que você vai... Você entendeu o que eu estou dizendo, açougueiro? Eu não estou dizendo que aconteceu isso. Mas hipoteticamente, deve ter chegado 200, 300 corpos de uma vez lá ou não? É isso. O cara tem como... 2, 3 médicos tem como abrir e determinar a morte de 300 de fundo de uma vez em 24 horas. Você tem geladeira lá para 10, 20 de fundo, não é isso? O que eu estou dizendo? É o limite do possível, não é? E os outros que não deram, não é isso? Se tiver com a cabeça esbagaçada, mas que bem, né? Agora fora isso, não é? Até quanto tempo dá para... E o Renato? Até quanto tempo numa situação como essa dá para saber a causa da morte? Tem gente que... Existe exumação de corpo de 20 anos atrás que você vê. Marca... Existe... Xanidá. Pesquisa aí. Xanidá. Tem uma caverna no Iraque de caras que viveram há 7, 8 mil anos atrás e você consegue determinar a causa norte dos caras que tem machadada dando golpe no osso, brocando o crânio. Inclusive, as lesões de osso são diferentes se o cara morrer e se o cara não morrer, né? Esse Xanidá lá é interessante porque mostra como pessoas há milhares de anos atrás tinham fraturas, amputação e tal e continuavam vivas porque alguém não alimentava elas, né? Ele tinha lesão de osso que levou à morte e tinha lesão de osso que não levou à morte, né? Rapaz, pra você determinar a morte do cara 7, 8, 10 mil anos depois. Não é isso? Não. Você pegar um osso com uma broca no crânio e você não vai ter tomado um tiro aqui? Hein? Você entendeu o que eu tô dizendo ou não? Hein? Você não dá um osso com uma broca no cué. Não, entendi. Entendi, mano. Um machado enfiado lá onde entrou o machado. Uma flecha enfiada no pescoço aqui do cara, no osso do pescoço. Morreu aqui, hein? É, o faraó Tutankhamon tinha um buraco aqui, né, mesmo, no crânio, né? Então ele tomou provavelmente uma pique de... Ele é um dos exemplos clássicos de espondilite anquilosante, que era a doença lá de Padre Cícero da Paraíba, que o Padre Cícero só coloca a cabeça por lá durante 7 anos, né? A coluna do cara tá toda unida, né? É a doença do Padre Cícero, uma doença autoimune, é um dos exemplos clássicos, né? Você consegue ver, inclusive, a evidência da espondiloartrite dele na coluna dele, né? Como de loucura, né? De 7 mil anos atrás, que foda, né? Mas numa situação como essa de afogamento, quanto tempo começa a dar problema o corpo já de decomposição? Como que funciona isso? Depende da temperatura, depende do que é água salgada, doce, depende de um monte de coisa. O problema é que não é o tempo que demora. Você pode botar o corpo em geladeira e ficar 15 dias lá e depois o médico fazer o serviço pra ver que não tem geladeira pra tanta gente de uma vez, né? Isso, hein? É, e o... Tem alguma... Isso se a geladeira estiver funcionando. Foi o que o açougueiro falou. Teve hora mesmo que não tem energia elétrica mais, né? Isso ou não? Sim. Acabou a energia elétrica, acabou... Acabou a água... Se duvidar, se duvidar, alguns atestados de óbito desses devem ter sido feitos em máquina de escrever. Eu trabalhei em várias unidades, inclusive, que tinha máquina de escrever, porque o serviço não pode parar nem se tem energia elétrica. Acho que o ML aí também deve ter isso. Eu já trabalhei em ML de interior e hoje eu não sei se existe mais. Quando eu entrei na polícia, a maioria dos lugares que eu trabalhava no interior tinha uma máquina de escrever na caixa e não usava pra nada. Era pro dia que acontecesse alguma coisa que ficasse dias sem energia elétrica, não é isso? É, e... E ficou muitos dias aqui com o problema na energia elétrica e na água, né? Que loucura! A enchente provoca falta d'água. Não é que tá faltando água, tá faltando água limpa, né? Água suja pode ir na rua ali que tem um montão, né? Gente de caldo de defunto, de lixo, tudo que não presta. Inclusive, se viesse água da torneira, tava contaminada por essa água também, né? Sim. Eu vi um vídeo de canoas que a enxurrada levou até os canos de esgoto, cara. Levou manilha, tirou manilha do lugar, imagina, até reconstruir tudo isso daí. Vocês querem começar a responder perguntas pra monetizar? Já entrou alguma pergunta aí, Açougueira? Já, já entrou. Rapaz, eu confundi. Eu enganei a galera. Eu achei que hoje a conversa era com o cara da Dogpil, como é o nome dele, que rapaz, Alexandre, o professor Alexandre Açougueira me mandou um negócio de um áudio do cara. Rapaz, o cara botou pocrando, como é o nome do cara que você falou, professor? O cara, isso é uma peixe de bagunha. Esse negócio de personificar animal, mãe de pet, isso aí é uma engenharia social que leva a zoofilia, é um convite a zoofilia, não é isso? O cara botou pocando, meu irmão, como é o nome do cara lá, hein? O nome dele é Jairo Teixeira. Ele é o mais respeitado adestrador de cachorro do Brasil, cara. Ele é daqui, ele é daqui de Porto Alegre. É Gaúcho também, é daí. Gaúcho, mora na... numa chácara, cria umas cabras, e ele fala que cachorro é igual cabra, é outro animal igual cabra. Ele falou, então eu não sou tutor da cabra. Eu não posso ser tutor do cachorro e dono da cabra. Não, eu sou dono dos dois e os dois são animais com a mesma importância. Onde não existe temor, não existe hierarquia, né? É raro ter segmento. É raro ter segmento. Fala de novo, que eu não ouvi. Onde não existe temor, não existe hierarquia, né? Isso. O animal vai achar que é seu dono. Você pode ser comido, inclusive, se for do interesse dele, né? Sim. Tá. Ó, do LivePix tem aqui, ó, um sem nome que mandou agradecendo minha honra para ti, tá? O Tio Bano não mandou mensagem e o Minha Honra mandou perguntando como é que estão as pesquisas para o prefeito de Porto Alegre se a PT Zala está dominando. não tem pesquisa ainda, né? Com essa enchente, eles pararam de falar quando começaram a falar, mas, né, se não me engano, a Maria do Rosário vai concorrer, então, vocês podem ter nossa, que vai acontecer aí, né? Tá? E eu vou, deixa eu ver aqui as da Wallet Office sua tocha. Peraí, 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 Renatão, fala aí, professor. Ó, então, enquanto você procura aí, tem uma pergunta aqui, mega frangos, por que meu canal não atendido aos más podcasts? É semana que vem e volta, tá? e em breve vem o Renato lá pra gente fazer a live e falar de cachorro lá, pra ele poder se defender. Eu gravei uma live com a mulher do cachorro, eu gravei uma live com a senhora do Marraquel, você viu, professor? Inclusive, um sotaque baiano mesmo, a mulher do Texas lá, rapaz, aquela mulher retada, rapaz, atitude. Ah, peraí, eu não vi isso aí. O quê? Eu vi, muito boa. Eu não vi essa live aí. Eu só não tive coragem de perguntar de dog e pio, porque era uma senhora e tal, é foda, né? Hein? Ô, Renato, tem um aqui perguntando, ó, quando que tu vai pro Rio Grande do Norte? Se tem alguma... Não faço ideia, não faço ideia. Rapaz, eu sou um dogueiro, eu já tinha assistido o programa seu, rapaz, eu não sei se foi o professor Alexandre que me mandou, ou se o YouTube que me sugeriu o negócio lá do cupim no saco, como é o nome desse episódio? É, ele ensinou a fazer cupim no saco de celofane, sensacional, experimentei e ficou sensacional. Minha filha fica pegando o negócio de... Esses canais que faz receita das coisas e tal, ela quer ver como é que faz as coisas, né? Ah, é bem legal. Eu vou... Dá pra aprender qualquer coisa, né, meu? Dá pra aprender qualquer coisa. Rapaz, desinvestido é esse país, velho. Quem apostar até o final no Brasil vai se arrepender margamente. E quem estiver recebendo em dólar no Brasil? Depende da fonte, porque vai vir controle de capitais. Não vai vir controle de capitais, eles vão deixar circular livremente dólares aqui. Você acha que vai acontecer isso? A resistência é 6,30, meu irmão, não vai passar e voltar. Vai passar e ir pra casa do chapéu, não é isso ou não? Bateu e voltou, vai bater e voltar. Na próxima vez que os caras dizerem o PT quer que aumente ou reduz o juro? Hein? Na hora que reduzir esse juro aí, meu irmão, hein? Eu já tô querendo me endividar 10, 11%, imagina na hora que for 8, hein? E do jeito que eu quero me endividar, todo mundo quer, né? Hein?